Sonhar não custa nada. Pois é, meus amigos, será mesmo que os carros usados também terão descontos generosos que preços vão cair, assim como o carro zero quilômetro? A medida pode ser temporária também, mas o preço de carros usados já tem caído devagarinho, assim como vocês têm visto aqui no canal. Então, roda a vinheta e bora para o vídeo. E esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo iFip, o melhor aplicativo para você ter a Fip na palma de sua mão. Eu utilizo a todo momento e recomendo. Tem para iPhone e também para Android. Fala, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e, como sempre, peço para vocês, por gentileza, fiquem até o final do vídeo para a gente tentar compreender o raciocínio total do vídeo. Vamos lá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas antes das medidas federais entrarem em vigor, que deram descontos para carros zero quilômetro, e lá expus a minha opinião tentando prever o que poderia acontecer. Aqui nesse vídeo, a gente vai tentar ver o que está acontecendo, porque as coisas podem ter mudado, pessoal, e sim, já está acontecendo no mercado de usados, isso mesmo. E no vídeo anterior, meus amigos, eu abordei algumas coisas da seguinte forma. Por exemplo, o Quid que entrou com desconto, ele custava R$68.990. Ele teve um desconto, está tendo, inclusive, de R$10.000, baixando para R$58.990. Vou colocar na tela para você aí a FIPE desse carro semi-novo, ou seja, usado, está aí na versão 2023 Zen de R$60.355. Poxa, o zero quilômetro está R$58.990 e usado no modelo 2023 R$60.355. Como é que o lojista, e tem muito lojista que tem esse carro em estoque, vai conseguir vender esse carro a R$60.355, se o zero quilômetro, que é R$23.24, está R$58.990. Bem, ele só vai conseguir vender esse carro se ele baixar de preço a uma forma considerável que o cliente olhe e pense que vale a pena comprar o dele que é usado, ou que o cliente não saiba dessa medida do governo, ou que o cliente seja muito leigo e desinformado, ou que ele consiga dar um chaveco no cliente e consiga convencer ele a comprar esse carro usado mais caro que o zero quilômetro. Concorda? Por isso que o lojista, ele de certa forma, ele vai ser assim, convencido a baixar esse valor. Entendido, pessoal? Então, dessa forma, os carros que têm esse bônus zero quilômetro vão acabar aqui forçando esses carros equivalentes que têm esse desconto federal, seminovos abaixaram de preço no mercado de usados. Isso daí eu falei naquele vídeo anterior, no final de maio, e essa posição permanece, meus amigos. Eu acho que isso já está acontecendo. Muita gente falou isso em redes sociais. Isso daí permanece mesmo. Quando essas medidas acabarem, aí volta ao normal. Esses carros seminovos usados vão voltar ao valor que estavam antes, né? Notavelmente. Mas não existe só o Renault Kwid, né, meus amigos? Existem outros carros também que são até mais interessantes que o Kwid, que também baixaram de valores. Tem uma lista imensa de carros que tiveram descontos de R$12.000, de R$8.000, etc. e tal. E tem outros carros usados que acabam colidindo de valor com esses carrinhos aí. E tem muito lojista que tem esses carros em estoque, carros, inclusive, equivalentes. O mesmo modelo, quase em ano igual ali, de zero quilômetro, que acaba meio que convencendo o cara a ter que baixar o preço, senão o lojista não vende. E ele tem que baixar o preço, meus amigos. É isso que está acontecendo. E quando isso aconteceu, pessoal, tinha gente que ia comprar um carro usado, por exemplo, um carro aí de setenta e poucos mil reais, usado. Aí essa medida baixou um carro de R$80.000 mil para R$70.000, tipo isso. O cara que queria comprar um carro de R$70.000 usado, às vezes, queria comprar um carro de R$70.000 zero quilômetro. Só que um carro de R$70.000 zero quilômetro não existia, só tinha um Kwid. Aí um carrinho desse de R$80.000 que baixou para R$70.000, o cara falou, pô, interessante, né? Vou comprar esse carro zero quilômetro, aproveitando essa promoção, esse desconto aí. E por mais simples que esse carro talvez seja, porque ele teve um bônus de R$10.000, assim, que esse bônus é de caráter temporário, como eu falei várias vezes aqui no canal e falei nesse vídeo também. O cara, muita gente pensa assim, tá, gente? Talvez você não pense, mas muita gente pensa. Ele vai desistir desse carro usado, por mais que ele fosse um pouquinho mais top, mas ele é usado, ele tem cinco anos de uso, talvez, e vai pegar esse carro zero quilômetro, entendido? É isso que acontece. Conheço muita gente que faz isso, porque o cara pensa que o carro zero quilômetro, ele tem uma garantia aí de pelo menos três anos, ele não vai ter dor de cabeça, é o carrinho que ele só vai fazer revisão, vai pagar o IPVA, o segurinho dele, vai abastecer e ponto final. O carro usado dele vai ter uma garantia se ele comprar em loja de três meses, que é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. É um carro que já vai ter histórico, entendeu? Tem gente que pensa assim, eu acho que a gente deve respeitar, gente. Um carro, às vezes, cinco anos, seis anos, sete anos de uso, entendeu? Aí, quando esse carro abaixou 10 mil reais, ele conseguiu, pô, vou pegar esse carro zero. Aí o lojista sente que essa venda foi perdida, muitos lojistas, e ele, às vezes, tem que baixar o preço para conseguir ganhar, talvez, outros clientes para não ser perdido. E isso mexe com o mercado, meus amigos. Eu sei que tem lojistas e lojistas, tem profissionais e profissionais, mas o mercado funciona dessa maneira, entendeu? Então, esse tipo de medida no mercado de zero acaba atingindo o mercado de usados. E tem muita gente falando isso por aí em redes sociais, em comentários, entendeu? Então, esse desconto aí nos carros zero quilômetro acaba atingindo, sim, o mercado de usados, mais, mas como eu falei antes, em caráter temporário. Esses descontos acabam também tendo essa bonificação temporária no mercado de usados e seminovos. Mas aguenta até o final do vídeo aí, que tem coisa interessante que vai ajudar a descer preço de usados, sim, em tempo maior, mas não com essa bonificação que a gente está vendo, beleza? E fica aquele lance que eu te falei. Tem muita loja também que tem o estoque lotado de carro, com preços muito próximos de carros, que tem esse desconto aí. Aí aquela loja que está cheia de carro, com aquele preço, tem que baixar o preço, tem que remarcar os preços. Se ele não fizer isso, ele já está um tempão sem vender. Ele vai encalhar, ele não vai girar o capital. Lembrando, tem loja que não fez isso, tem lojista que tem o estoque mais caro, tem carro diferente, tem lojista que não quer fazer, entendeu? Ninguém vai lá e tem que fazer isso. Né? A gente sabe disso. Mas, repito, já veio no meu ouvido aqui um monte de empresa que fez isso para tentar abrir uma competitividade. E isso, de certa forma, movimenta o setor. Entendeu, gente? Vamos aguardar aí os relatórios da Fenabrave do mês que vem. Eu estou ansioso para ver esse negócio aí, né? Vamos torcer pelo positivo, pelo menos, né? Teve uma coisa que eu vi em alguns grupos aí, cara, que foi até engraçado. Eu vi alguns donos particulares, tá, gente? Fugindo um pouco desse lance de comerciante, de lojista. Teve gente com carros aí 22, 23, que estavam vendendo seus carrinhos aí com pouco tempo de uso, talvez por necessidade, não sei. Que a FIP desses carros estavam mais caras do que esses mesmos carros com esses bônus aí federais, né? E os caras estavam pé da vida porque o carro deles estava mais caro do que os carros agora com esses bônus zero quilômetro, que caíram, né? Nessa promoção das montadoras aí, rapaz. Os caras estavam pé da vida, não estavam aceitando. Porque, gente, o cara tem que ser realmente muito inocente, né? Para não comprar um carro zero quilômetro e comprar o carro dele. Os caras não estavam aceitando. Amigos, eu não sei qual é a necessidade de vender o carro agora, né? O que eu recomendo é, segura, não vende agora, entendeu? Não vende o carro agora. Se você vender o carro agora, você vai ter que baixar o valor além do que estão pedindo zero quilômetro, entendeu? Ou se você realmente tiver com muita necessidade, tem que vender esse carro de qualquer jeito. Não sei qual é a necessidade. Aí você vai ter que arreiar as calças mesmo. Eu recomendo que você não venda. Aguenta aí os meses aí, beleza? Mas é engraçado, rapaz. Estava uma treta danada lá no grupo, rapaz. Os caras estavam pé da vida. E rapidamente, antes da gente concluir o nosso vídeo, vamos ver rapidinho o relatório da Fena Bravi de carros usados do último mês fechado, que foi maio. Taca na tela, vamos lá, rapidão. Estamos aí no site da Fena Bravi, né? Estamos com o resumo mensal de maio de 2023. Eu quero olhar com vocês esse relatório porque no último vídeo que fiz de carros novos, eu tive uma previsão triste, né? Que junho poderia ser para baixo. Mas eu me enganei juntamente com outras pessoas do setor, que poderia ser para baixo, né? Mas eu acho que não vai ser não, gente. Estão relatando aí movimento alto em concessionária, mas vamos lá. Vamos colocar aqui o setor de autos mais comerciais leves juntos, que é A mais B. Em maio aqui tivemos 930.601 negociações de veículos usados, tá, gente? Olha só, interessante. Bem mais do que no mês de abril, que foi 757.545, com uma alta de 22,84%. Muito bom. Se a gente comparar maio de 2023 com maio de 2022, tivemos uma alta de 9,53%. Muito bom. E se compararmos aqui o acumulado de 2023 com o acumulado de 2022, tivemos uma alta de 6,27%. Agora vamos voltar aqui nas nossas análises, vamos lá. Você viu aí realmente que foi bem melhor do que o mês de abril, né? Estamos torcendo para que melhore muito. Por que, meus amigos, a FIP tem caído mês a mês numa casa de 2% a 3% em média, tá? Podendo variar para menos ou para mais. Isso no geral. Eu sei que tem carro que sobe mais, que sobe menos, mas se você abrir o iFIP aí na sua casa, na sua mão, no seu celular, você vai ver o gráfico sempre oscilando nessa casa aí, tá? Esse negócio que a bolha estourou, a bolha que tinha já murchou lá em 2021, quando teve aquele boom no mercado de usados, tá, gente? Eu vivo num mercado, eu sei muito bem disso, tá? Agora vamos aqui ao nosso resumo do vídeo, para saber sobre esse negócio aí realmente, o que está acontecendo. Vamos lá, meus amigos. Alguns carros usados, pode ser que o preço caia, por causa da queda de alguns carros novos, como já falei, né? Aqueles carros novos que tiveram desconto desse bônus federal, vai ter uma queda similar no mercado de usados, porque o lojista vai ter que baixar o preço, senão ele não vai vender. Assim como o particular, eu citei para você aqui o camarada do grupo lá, que estava pé da vida, estava assim, como é que eu vou dizer? Ele não queria baixar o preço do carro dele. Ou ele desiste de vender, ou ele baixa, senão não vai vender, meu. Porque o cara não vai deixar de comprar um carro zero para comprar o carro dele usado, né? Aí não dá, né? Então esses carros que tem o desconto federal lá, de caráter temporário, vai ter que baixar o preço, senão não vai vender. Mas é algo temporário, beleza? Agora aquilo que eu queria falar para vocês, que tem um caráter mais permanente, que é aquela onda que bate e você vai sentindo um efeito, olha só, como o movimento de concessionárias cresceu mais um pouco, de pessoas físicas comprando carros, que o governo falou que nos primeiros 15 dias, exclusivamente seria para pessoas físicas. Pois é, terça-feira que vem, hoje é quinta-feira ainda, tá? Terça-feira que vem, vem-se o prazo dos primeiros 15 dias da medida, né? E aí, finda-se esse prazo, né? Não sei se vocês vão estender de exclusividade para pessoas físicas. Enfim, com certeza muita gente deu o seu carro de entrada, muita gente vendeu esse carro, então vai acontecer um deságue maior de carros usados no mercado. E dessa forma a gente vai ter sim um ganho orgânico de carros usados no mercado, aumentando a oferta de carros usados no mercado de usados. E aí a gente tendo mais oferta de carros usados, sem ser locadora trocando de frota, beleza? A gente vai ter sim mais carros e a FIP caindo um pouco mais. A gente vai ter uma diminuição orgânica um pouco maior de preço, a médio prazo também, entendeu, gente? De uma forma mais suave, de uma forma mais realista. Eu creio nisso aí, então isso é positivo. Essa medida para o mercado de usados também é boa. Além desse desconto temporário ter atingido também os carros equivalentes, como já falei para você aí ali, que atinja a mesma faixa de preço em caráter temporário, eu acredito, tá? Esse lance de mais carros usados escoando, baixarem os preços de forma mais, em mais tempo, beleza? Porque vai vir mais carro, vai ter mais oferta ali, coisa e tal, o preço vai ficando mais diluído, sem lance de locadora, que é um mercado mais à parte. Belezinha, gente? Eu acho que isso vai ser positivo também. A FIP vai ficar mais diluída, a médio prazo aí para a gente conseguir comprar o nosso carrinho usado com mais facilidade. A gente torce também para que a taxa de juros caia, né? Que não fica esse inferno todo, que a inflação também bate, né, gente? Que a gente consiga ter um poder de compra melhor, etc e tal. Então, eu acho que isso foi, de certa forma, positivo, que seja, né? Já que aconteceu, é isso aí. É isso que eu penso, beleza? E vamos aguardar a FIP de julho, que vai refletir o mês de junho, né? Principalmente desses modelos equivalentes, que tiveram descontos aí dessa medida provisória, para ver como é que foi a oscilação. E sigo pensando positivo, meus amigos, porque o mercado de usados, como já cansei de falar, nenhuma bolha estourou, o negócio vem devagarzinho estabilizando, porque carro desvaloriza. Acabou aquele negócio de carro valorizar. Belezinha? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora comentem aí o que vocês acham disso tudo, beleza? Compartilhem esse vídeo em grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga o canal nas redes sociais. Deixe aquele seu like. Se inscrevam, caso não sejam novos aqui no canal. Ativem também o sininho das notificações. Confira os outros vídeos. Conheça o meu canal de games. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!